Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre uma pergunta que eu recebo muito lá no Instagram quando eu abro aquela caixinha de perguntas que é sobre como eu conseguia emprego aqui na Coreia do Sul sem saber falar coreano Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o site que eu usava para conseguir emprego aqui na Coreia mesmo sem saber falar coreano O nome do aplicativo se chama Craigslist Eu acho que é assim a pronúncia Eu vou mostrar pra vocês É um site, na verdade Eu sempre pesquisava Craigslist Seoul Que é o daqui da Coreia, né? Porque esse site tem de vários países, sabe? Tipo, você vai pra Hong Kong e aí você pesquisa lá Craigslist Hong Kong E esse site é bem famoso entre os estrangeiros Porque tem muito emprego lá Tem muito freelancer É... o famoso bico, né? Tem muita coisa lá Tipo, não só emprego, mas também quando você quer vender alguma coisa Então eu entrava nesse site E eu sempre ia nesse... nesse aqui Geigs Geigs é tipo... os bicos, né? Da vida Não é o emprego fixo É tipo, você trabalha uma vez e pronto E nesse daqui, nessa parte de geigs Desculpa Nessa parte aqui de geigs Eu sempre encontrava trabalho como modelo Sempre encontrava trabalho como modelo Ó, tá vendo? Sempre tem gente, ó Procurando modelos É... Procurando estrangeiros Bem, esse daqui eu não quero não Esse emprego De modelo de lingerie, eu acho Tá vendo, ó Looking for YouTube YouTube model Tá vendo? E sempre tem gente procurando modelos Procurando estrangeiros pra participar do canal do YouTube deles Pra reagir a alguma coisa Ou esse daqui, ó Procurando pessoas pra gravar a voz da pessoa, né? Eu já participei desses... Dessas pesquisas Geralmente são pesquisas pra empresas A que eu fiz foi pra LG Faz tempo Era pra tirar foto do meu rosto Era pra essas coisas de soft Software Não sei como é que fala Então eu já arrumei vários bicos nessa parte aqui de geigs Como modelo Já arrumei um pra ir pra uma fábrica de miojo coreano Pra provar os miojos Já arranjei esse da LG que eu falei Enfim, vários Esse de gravar a sua voz É tipo assim, gravar a sua voz falando frases que eles vão te falar É pra pesquisa Então eu já arrumei aqui Também já arrumei pra fazer faxina Pra cuidar de bebê também Esses eu já arrumei aqui nessa parte de geigs Nessa parte aqui de jobs Eu nunca clicava nessa parte all jobs Porque quando você clica Aparecem muitos, muitos jobs Muitos trabalhos Pra você trabalhar como professor E eu não dou pra trabalhar como professora Porque eles só estão procurando aqui Professores de inglês E eles preferem os nativos E eu nem sei nem falar fluente pra começar Então, eu sempre procurava Na categoria de tipo Food Que é de restaurante Porque assim, quando você não sabe falar coreano Esses são os empregos que você vai conseguir aqui, sabe? Em restaurante Porque se você ficar na cozinha Você não precisa saber falar coreano Você só fica lavando Limpando Fazendo as coisas E esses de modelo também Eles não exigem que você fale coreano Mas eu recomendo que você saiba Um pouquinho De inglês Né? Porque assim Se você não souber coreano E não souber inglês Fica meio difícil, né? Tá vendo? Aí eu colocava nessa parte aqui De food E sempre aparecia, ó Tá vendo? Empregos em restaurantes E eu achei meu emprego De restaurante Pra trabalhar no restaurante Aqui Nessa parte Era realmente um emprego De todos os dias Não era um bico Era emprego mesmo Que eu ia todos os dias Mas nesse emprego Eu exigia que falasse coreano Pelo menos intermediário E eu Sabia falar já Fiz uma entrevista em coreano Fui com a cara e com a coragem Porque eu Nunca tinha feito entrevista Assim, sabe? Em coreano E eu não Me sentia À vontade Falando em coreano Não tinha confiança Falando em coreano Mas eu fui com a cara e com a coragem Porque Quando a gente precisa de dinheiro, né? Precisa trabalhar A gente tem que Botar a cara a tapa, entendeu? Porque assim Muita gente fala assim Nossa, você Fazer uma faxina Você vai cuidar de bebê É sim Eu vou Porque É o modo que eu encontrei De conseguir dinheiro De sobreviver E qualquer Trabalhadinho Não entendo Por que das pessoas Fazerem isso E outra Categoria Que eu Pesquisava também Era nessa aqui De TV Vídeo e tal Porque Porque Sempre Nessa parte aqui Fica a parte de modelos Trabalhos com modelos Tá vendo? Procurando modelos Para um comercial Daí você clicava E você vai E clica aqui Em reply Que é responder E Mostrar e-mail Então você pode Clicar aqui Reply By e-mail E clica Ou você pode Clicar Em Gmail Em Hotmail No que você quiser Na forma que você quiser Responder Então era assim Que eu conseguia Emprego aqui na Coreia Agora eu não Posso trabalhar Porque eu tô grávida Não consigo trabalhar Mas quando eu quero Encontrar um emprego É nesse site Que eu procuro Eu já Tentei outros sites Coreanos Só que Nesses sites coreanos Você tem que saber Falar coreano Porque tudo em coreano E eles Exigem que você Fale coreano No trabalho Eu já usei Esses apps coreanos E Eu consegui uma entrevista No Alan House Só que O O dono Da Alan House Era muito chato Não gostei Tipo Eu marquei a hora Com ele lá Cheguei na hora Quando eu cheguei Não tinha ninguém Eu liguei pra ele E falei Olha eu vim aqui Pra fazer a entrevista E ele Tipo Ignorou Respondeu bem chato Eu já tava toda desanimada Então eu não consegui Esse emprego Mas eu já Já tinha trabalhado Em uma Alan House Antes Tá E eu consegui Todos os meus empregos Por esse site Então eu indico Muito esse site Se você vier aqui Pra Coreia E quiser achar um emprego Ou quiser fazer bico Achar emprego em restaurante Essas coisas Use esse site Porque Esse site É muito bom Mas tem que ter cuidado Porque tem Muitos trabalhos Suspeitos Sabe Umas coisas assim Com prostituição Umas coisas bem suspeitas Tem Todo tipo de coisa Sabe Nesse site Tem Anúncio de Homem que quer Uma noite com uma mulher Essas coisas Tem que ter cuidado Mas Se você tiver cuidado E souber usar Você consegue Um emprego aqui na Coreia Não digo Um emprego Um emprego Ótimo Porque Não dá pra conseguir Um emprego ótimo Se você não sabe Falar coreano E nem sabe Falar inglês Né Mas Dá pra sobreviver Né Você trabalhar No restaurante Você trabalhar Fazer um Bico de modelo O que aparecer Né Eu fazia o que aparecia Se aparecesse Pra fazer faxina Eu tava indo Se fosse pra cuidar de bebê Eu tava indo Se fosse pra fazer de modelo Eu tava indo Qualquer coisa Eu tava indo Nada de prostituição E essas outras coisas Porque Não é minha praia Mas também Eu não Tenho nada contra Quem Faz isso Entendeu Porque cada um Faz o que Com o seu corpo E todos nós Estamos procurando Uma forma de sobreviver Nesse mundo Né Então Eu indico muito Esse site pra você Que Tá vindo pra Coreia E tá pensando Em Trabalhar Fazer bicos Arranjar dinheiro Eu indico Esse site pra você Tá Um beijo Foi até aqui o vídeo Não tenho mais o que falar Espero que vocês tenham gostado E qualquer dúvida Vocês deixam nos comentários Não esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar com os amigos E me seguir no Instagram Porque eu sou muito ativa lá E falo muito sobre a Coreia lá Tá Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo